Olá! Como vocês estão, meus amores? Pra Maria tá aqui de volta com vocês. E aí, já organizaram todo o espaço de vocês, estão animados, deixaram a preguiça, ó, pra bem de lado, né? Nada de ninguém jogado aí pelo chão, jogado pelo sofá, todo mundo com a postura bem adequada pra gente começar aqui mais um momento de conhecimento. Estou ansiosos para saber qual tema na nossa aula de hoje, daqui a pouquinho pra trás, porque primeiro eu vou pedir mais uma vez pra quem ainda não se inscreveu no canal da Seduc, se inscreve, gente. Passa lá, olha, se inscreve, ativa o sininho nas notificações e vamos começar, né? Mais um momento nosso, né? Meu, pra Maria aqui, pra Maria Moreira, juntamente com esse terceiro ano no município aqui de Feira de Santana, todo mundo empolgado, terceiro ano, vamos começar, pra vai trazer aqui, né? A tem mágica do nosso encontro de hoje, vamos ver o que será, né? Que a fala compartilhar, dá aquela travadinha massa aqui, já dei, eu voltei. Bom, no nosso, né? Projeto aí, Educação para a Vida, o nosso tema de hoje é o quê? Fake News. Inclusive, na nossa última aula aí, né? A PRO trouxe isso pra vocês, falou assim, meio que por alto, sobre esse cuidado que a gente precisa ter com fake News. A gente fala, ah, é fake, fake. O que é uma coisa fake? O que que seria aí essa fake News? A nossa aula aí de número 18, pra Maria, né? Moreira, traz aqui pra vocês um tema bem bacana, vamos falar e falar bastante sobre fake News. Bom, você sabe de fato o que é uma fake News? Será que é só uma notícia de mentira? Um pouquinho, um pouquinho, assim, uma coisinha mínima que não é verdade. Quando a gente fala assim, fake News, né? O que será, né? Hum, fake? Você sabe o que é fake? E News? E aí, sabe ou não sabe, hein? Bom, a PRO trouxe aqui, né? Um vídeo pra vocês que vai falar exatamente sobre fake News, que são o quê? Notícias falsas. O que é uma notícia falsa, né? Esse fake News aí, obviamente, deu pra perceber que é um termo em inglês, né? E aí, faz referência justamente a essas notícias que são falsas e que as pessoas fazem questão aí de disseminar, né? De passar, de propagar e com as redes sociais, isso acaba, ó, passando aí bem rápido. E as pessoas lêem, nossa, tal coisa... Não, tenho que compartilhar e vai mandando pras pessoas e nem se certifica, na verdade, se aquilo ali é verdadeiro ou falso. E aí, quantas coisas a gente acaba descobrindo lá na frente de que é mentira, né? E aí, a pessoa faz, nossa, mentira! Hum, eu deveria ter tido cuidado e eu acabei passando. É como a gente tem um coleguinha, a gente tem um coleguinha na sala, a gente não sabe, né? Se aquela informação, ela é verdadeira e a gente começa a contar pros outros, contar, contar, contar... E a informação não era verdadeira e aí você faz, nossa! Todo mundo achando que é uma coisa que é verdade e não é. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso aí. Vamos aqui assistir o vídeo. Eles representam a diversidade do Brasil para gravarem um vídeo. O que elas não sabem é que, enquanto esperam, vamos plantar uma notícia falsa e ver o que acontece. Vocês viram a Fernanda Gentil? Sabe a Fernanda Gentil? Saiu da Globo. Eu adoro ela, meu pai é super fã. Gratidão, disse que fica feliz por ter tido uma oportunidade maravilhosa. Ela tá na algum tempo já? Tá. Eu já mandei pra vários grupos da família. Olha só! Em apenas uma hora de experimento, esse grupo encaminhou a fake news para outras 138 pessoas. Se a gente não tivesse derrubado a notícia, em 12 horas, ela poderia ter aproximadamente 6 milhões de visualizações. Pessoal, vamos lá? Vamos gravar? Pessoal. Oi! Estão surpresos de me virem aqui, né? Muito! Imagino. Vocês acabaram de compartilhar uma notícia sobre a minha vida. E vocês, na verdade, estão participando de um experimento para mostrar como é fácil espalhar fake news por aí. Como vocês podem perceber, eu não fui demitida. Por isso, eu vim hoje aqui, pessoalmente, usar a minha imagem para falar sobre esse assunto, porque eu sei como ele é mais do que importante. Ele é perigoso. As notícias falsas, gente, são criadas de propósito, todos os dias, para manipular nossas opiniões, atitudes, pensamentos. Tem gente que até ganha com isso. Agora, se você repassa essa informação falsa, sem saber se é verdadeira, de onde ela vem, quem está te passando, você também faz parte desse problema. Porque uma notícia virtual pode atrapalhar, e muito, a vida real das pessoas. Eu, felizmente, posso vir aqui, olhar para vocês e desmentir o que vocês leram sobre mim. Agora, e quem não pode? Meu nome é Yasmin, tenho 28 anos, sou do Guarujá, e vim contar uma história para vocês. Tudo começou pela internet. Uma postagem sobre uma mulher que estava sequestrando crianças no Rio de Janeiro. E essa história acabou chegando no Guarujá, e ninguém foi a fundo. Para saber se era verdade ou mentira, só compartilharam. E minha mãe saiu pelo bairro. E no meio do caminho, confundiram ela com essa mulher e arrastaram ela pelo bairro todo. Amarraram ela numa moto e saíram e arrastaram ela. Por conta de uma pancada na cabeça, ela faleceu. E a mulher que também era do retrato falado, ela não tinha nada a ver com isso. Foi uma brincadeira de muito mau gosto do ex dela. Só queria que ninguém mais fizesse o que fizeram com ela. Com mais ninguém, sabe? Procurem a verdade. Então, antes de compartilhar qualquer coisa, não mais a fundo, pesquisa. Não compartilha qualquer coisa que vocês verem. Viram como uma fake news pode acabar com a vida de uma pessoa? Agora, já que vocês vieram aqui para gravar um vídeo, e a gente não engana ninguém, vamos gravar agora? O Brasil é um dos países que mais compartilham fake news no mundo. E sabe onde as notícias falsas ganham mais força? E os grupos de família. Mas como não cairam essa armadilha? Um, antes de compartilhar, pense. Olha quem criou essa notícia. Olha quem assina. Você conhece? Confia. Dois, essa notícia mexeu com você? Desconfie. Muitas notícias falsas são sobre o que você adora ou odeia. Justamente para você compartilhar sem pensar. Três, cheque na internet. Se só um lugar estiver falando dessa notícia, deve ser mentira. E quatro, se você compartilhou uma notícia que é falsa, mas só depois percebeu, apague a mensagem em todos os grupos. E alerte que é falsa. Aí, as outras pessoas vão parar de compartilhar. Espalhar notícias falsas é um crime que você, às vezes, nem sabe o que está praticando. Tem que ficar esperto. Você não vai querer participar dessa mentira, né? Bacana o vídeo, né? E faz a gente pensar bastante sobre os grupos de família, né? São os grupos lá do WhatsApp. Sobre as coisas que a gente vê lá no Instagram, que vemos no Twitter, né? São várias informações que a gente recebe durante todo o nosso dia, quando estamos aí nas redes sociais, e que, né? Uma boa parte delas, né? Ou são fake news, ou são informações ali com algumas inverdades. E aí, no vídeo, inclusive, diz assim, olha, se aquilo ali te comoveu, te deixou muito feliz, ou muito chateado, com muita raiva, desconfie, porque essas fake news, elas são feitas, né? Elas são construídas justamente para fazer com que você tenha esse sentimento e automaticamente você, mãe, está vendo isso aqui, fulano, que absurdo! Quando, na verdade, é o quê? Uma mentira. Pois é, e a gente precisa ver o quê? Quem foi que escreveu aquilo? De onde veio? Esse local, ele é confiável? Devo confiar nesse local? Porque, às vezes, é o quê? É só para que você disse em mim aí essa informação falsa. Bom, a expressão fake news, né? Ganhou aí as páginas dos jornais e a internet nos últimos anos, né? Principalmente aí no nosso período de eleição. E aí ficou bem evidente aí o poder que a fake news exerce aí sobre pessoas que são o quê? Desenformadas, que não é aqui o caso de vocês, né? Que estão sempre antenados aí com as novidades. No entanto, nem todos sabem ao certo o significado de fake news. Se ouve muito aí nos rádios, na TV, aparece nos jornais, mas será que todo mundo que está aí à nossa volta sabe exatamente o que é uma fake news? Será que sabe? Bom, o termo, como a Pró falou, é um termo que vem do inglês fake, que quer dizer falsa ou falso, e news, que quer dizer o quê? Notícias, tipo globo news. Então, por quê? Porque é o globo notícias. Então, news quer dizer notícia. Então, fake, falso. Notícia, falsa. Dessa forma, em português, a palavra significa o quê? Notícias falsas ou notícia aí falsa. Então, todos os dias a gente pode aí, né? Se deparar com essas notícias falsas, né? Quando a gente precisa ter o quê? Olha, a curiosidade de verificar. Essa foto aqui, será que é realmente desse local? Será que isso realmente aconteceu? E não achem que na nossa cidade não tem, não, porque tem bastante, certo? Bom, fake news, gente, são as informações falsas que viralizam entre a população como se fosse uma verdade. Atualmente, elas estão principalmente relacionadas aí às redes sociais. E aí, aparece tudo quanto é que é lugar, e a pessoa precisa ver a público e dizer assim, olha, gente, não foi bem isso. A história é essa, essa, essa. E se esclarecer diante de milhões de pessoas porque simplesmente fizeram aí uma fake news. Ah, Pró, mas tem a foto lá da pessoa usando tal roupa, fazendo tal coisa. As montagens, né? E apagam uma informação, por exemplo, de uma roupa e colocam outra. Tiram o rosto daquela pessoa e colocam em uma outra. E existem vários tipos aí de fake news, desde a informação escrita mesmo, como montagem aí de imagem. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Você é meio que desconfiadinho mesmo. Hum, será? Ah, não, mas eu ouvi isso. Ah, não, eu ouvi isso em tal lugar. Peraí, vamos olhar aqui, vamos sentar aqui, vamos dar aquele velho conhecido do Google, vamos pesquisar aqui, ver se de fato essa informação procede. Pra gente não estar propagando aí uma inverdade, né? Porque a fake news não passa de o quê? De uma mentira. Mentira legal, gente, não é. Então, fake news, obviamente, também não será. Bom, a internet possibilita que as notícias se espalhem em uma velocidade cada vez mais rápida. E as redes sociais aceleraram ainda mais esse processo. Como assim, Prô? Olha, a Prô está sempre dizendo, dá o Google, vamos aqui, vamos dar uma olhada aqui na internet. Então, quando eu tenho esse acesso, né, que pode ser feito de qualquer lugar, né, basta eu ter aqui um sinal de internet, né, seja ele através de dados ou Wi-Fi, as redes sociais possibilitam que eu pegue aqui, ó, eu venho aqui, abro o meu Google, né, abri aqui o Google e tal, peguei a informação, e aí eu posso direcionar, posso mandar para uma pessoa no WhatsApp, posso mandar em um grupo, por exemplo, com 200 pessoas, 100 e poucas pessoas, posso chegar lá no meu Telegram, colocar lá também, que são grupos bem maiores do que os do WhatsApp, e essa informação vai estar lá. As pessoas vão ler assim, eita, Prô Maria disse isso aqui mesmo, olha. Se Prô Maria disse, ah, então tá certo. Ninguém vai querer verificar. Pouquíssimas pessoas acabam verificando. Eu tenho esse hábito de desconfiar, né, para ainda. Eu geralmente, quando eu não tenho tempo de fazer a pesquisa, eu dou um tempo para ver se essa notícia vai aparecer em outros locais, por exemplo, um jornal, né. Ah, eu vou olhar aqui, apareceu no... Bahia Meio Dia, por exemplo. Apareceu em uma rede de jornal. Ah, não, realmente, aqui, ó, apareceu no Correio da Bahia. Tá, então a notícia é verdadeira. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, ou de dar um tempo de verificar e ver se, de fato, ela é o quê? Verdadeira, antes de sair mandando aí para geral. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, entretanto, o espaço também é propício para que as notícias falsas também sejam o quê? Facilmente divulgadas, como a Prô disse para vocês. Além disso, outro fator importante, que as pessoas perderam o costume de verificar as fontes de um dado, né. Então, recebe a informação. Ah, não, mas eu recebi aqui, ó, veio desse site aqui. Você nem conhece o site, você nunca nem viu o site, você está compartilhando aí, né, que tal coisa faz bem, que tal coisa faz mal. E não existe uma comprovação daquilo ali. Uma pessoa criou aquela matéria, criou aquele site, começa a propagar aí coisas que ele acredita que é verdadeira, mas que são o quê? Em verdade. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas. E verificar, sim. A gente não verifica quando alguém conta, alguma coisa, será que é verdade, gente, isso? A gente fica, será que é? Porque quando a gente recebe isso em uma rede social, ou que a gente olha lá na internet, a gente acha que é verdadeiro. E isso aqui também fica um alerta para quando o professor diz assim para vocês, né, olha, eu quero uma pesquisa sobre tal tema. E aí você vai lá no Google, coloca a informação, e o primeiro site que aparece, você pega. Você não procura saber se aquilo é verdade ou não. Ou, né, porque eu não consigo verificar que isso é verdade ou não, se é verdade ou mentira. Você pode fazer o quê? Olhar em outros sites. Se outros sites também estão dizendo a mesma coisa, existe uma probabilidade, né, muito maior, uma possibilidade muito maior de que aquilo seja verdadeiro. Mas se só aquele site, como lá no vídeo, só aquele site está dizendo aquilo, desconfie. Grande chance aí de ser o quê? Uma fake news. Quando algo é publicado, né, automaticamente, sem termos de compartilhamento, sem nem ao menos se chegar aí, né, se checar de onde partiu aquela notícia. Então, as pessoas recebem e já saem o quê? Compartilhando, sem nem ao menos checar de onde veio. Só compartilha, que foi o que aconteceu no vídeo. Chegou lá a notícia, né, de que a apresentadora, ela tinha sido demitida, as pessoas... E aí começaram a compartilhar. E rapidinho aquela mensagem ali tomou o quê? Olha, proporções enormes. A mesma coisa aconteceu com a mãe daquela menina que aparece no vídeo. Era uma brincadeira, era uma mentira, que foi compartilhada e uma pessoa, ela foi o quê? Morta. Ela morreu ali por conta de uma fake news. Naquele vídeo ali faz o relato de uma. Uma pessoa que perdeu a vida por conta de fake news. Mas quantas outras pessoas não já perderam a vida por conta de uma inverdade, né, de uma notícia falsa, né? Existem aí diferentes formas de criar uma fake news. Desde uma simples publicação nas redes sociais, a empresa... Vocês acreditam nisso? Tem empresa, gente, que são especializadas em viralizar informações falsas. Pois é. Elas recebem e recebem muito aí para enganar as pessoas. Isso não é nada bacana. Pois é. Especialista, gente, em criar fake news. E essas empresas, obviamente, elas precisam o quê? Ser punidas, né? A gente precisa aí, né, de leis bem rigorosas com relação a essas criações aí de fake news. Os objetivos, né, dessas fake news podem variar. E podem ter aí o intuito de atrair visualizações para páginas, mídias sociais, ou até mesmo disseminar o ódio contra pessoas, instituições, empresas, governos. Lembra quando a Pró falou sobre o preconceito, sobre o racismo, sobre a discriminação? Olha só, né? Existem aí pessoas que criam notícias justamente para disseminar, para ampliar aí esse ódio gratuito, que a gente sabe, já aprendeu aqui nesse período, que é o quê? bem errado, não é bacana, não faz bem para ninguém, né? Bom, a Pró trouxe um texto aqui. Olha só esse texto. Projeto de lei quer proibir alunos de cantar Atirei Pau no Gato. Olha, a proposta, né, tramita aí na Câmara de Sertãozinho no interior de São Paulo. Segundo o autor da proposta, cantiga induz a maltratar os animais, né? E aí tinha aqui essa matéria e a Pró foi fazer o quê? Procurou em outro local e tinha aqui, né? Globo Rural. Aqui está no Estadão e aqui tinha onde, ó? No Globo Rural. Ó, o projeto de lei quer proibir alunos de cantar Atirei Pau no Gato, né? A cantiga popular na visão do vereador que fez a proposta estimula o maltrato aos animais. Quando a Pró recebeu isso aqui, ela ficou pensando nossa, será que isso é uma fake news? Aí o que foi que ela fez? Ela procurou e percebeu que existia o quê? Em dois sites. O site do Estadão, tá vendo? E no site do Globo Rural, que são aí duas fontes consideradas o quê? Confiáveis. E pra vocês, será que isso é uma fake news ou não? Me parece que não, não é isso? Bom, a Pró vai trazer aqui pra vocês uma atividade que a gente vai pensar. Fato ou fake? Se eu ouvisse essa matéria aí do gatinho, alguém me dissesse, eu dizia assim, pois, isso é fake. Mas aí existe todo um contexto. Quando a gente visualiza só isso aqui, ó, projeto de lei que é proibir alunos de cantar e tirar pau no gato. A gente fica, será? Será? E fica, né? E qual é o certo? Se a gente tá na dúvida, a gente pesquisa. E foi isso que a Pró Maria fez. Ela foi lá, pesquisou e trouxe aí duas fontes pra vocês pra comprovar que é o quê? Um fato. E agora a gente vai trazer aqui algumas coisas e a gente vai pensar. Fato ou fake? Né? Bom, nós não somos jornalistas, não é isso? Mas será que a gente consegue refletir sobre as informações que recebemos? Bom, fique atento porque a seguir você precisará distinguir se é um fato verídico, né? Se é uma provável mentira, um boato, se é uma notícia aí sensacionalista. O que é uma notícia sensacionalista sem relevância social? É uma coisa exagerada. Quem nunca, né? Chegou lá no YouTube e tem assim, né? Um chamado. E aí, quando você lê aquele chamado, você fica curioso, né? Veja como eu consegui, né? Montar tal coisa em 30 segundos. E aí você corre pra poder olhar quando, na verdade, não é bem aqui, certa vez aconteceu com a Proíso. Eu tava procurando um determinado vídeo e no vídeo dizia, né? É como costurar uma bolsa em 5 minutos. Eu corri, fiz, nossa, eu vou costurar uma bolsa em 5 minutos. Mas, na verdade, você passaria muito mais tempo costurando aquilo, os 5 minutos era só o tempo do vídeo. E aí me fez acreditar que eu iria levar apenas 5 minutos fazendo aquela atividade. e é o quê? Uma chamada ali pra um vídeo que é sensacionalista. Ou será que seria uma informação publicitária com o intuito aí de convencer ou vender algo? Quantas vezes, né? A gente vê aquele outdoor, faixa, propaganda na TV que tem uma informação publicitária que é só o quê? Pra convencer a gente a comprar ou adquirir aquilo. Isso aí acontece bastante com propagandas, né? De produtos pra emagrecimento. Perca 15 quilos em 30 dias. A gente sabe que é impossível. Perca 15 quilos tomando isso, tomando aquilo. É o quê? Uma informação publicitária com o intuito de convencer ou de vender. Mas que é uma informação falsa. Vamos lá. Bom, a gente vai investigar, vai passar aqui, a gente vai ler pra vocês e vamos ver se é fato, se é mentira, se é uma notícia sensacionalista ou se é informação publicitária. Quando a própria trouxe lá a matéria da canção do Atirei o Pau no Gato, se seria fato ou fake, a própria disse o quê? Trouxe duas fontes aqui. Será que verificar nessas duas fontes não me garante que é um fato ou que é uma fake? Aproveita e pesquisa se essa matéria aí é de fato fato, viu? Se é de fato fato, se é de verdade, né? Se realmente aconteceu e procurem se informar um pouco a mais sobre ela. Bom, quem doa sangue e doa vida? Lembrando que é pra gente se enquadrar nesse fato, mentira, sensacionalista ou informação publicitária. Quem doa sangue e doa vida? Fato, fake, sensacionalista, publicidade. Aluno é expulso por causa do chulé. Já pensou? Luan Santana morto a tiros. Aí a gente tem essa matéria embaixo, tem uma informaçãozinha aqui. Brasil tem o maior número de primatas e ameaçados de extinção. A ProTroux trouxe essas quatro, né? Situações aí são as primeiras, tem mais. E aí? Conseguiram o sensacionalista? Conseguiram o fato? Conseguiram o fake? A informação publicitária? Vamos lá? Seguindo. França proíbe o uso de celular nas escolas. Olha só. Secretaria de Saúde confirma mais um caso de gripe H3N2 no sul de Minas. Homem é expulso de churrascaria, né? De churrascaria rodízio após passar sete dias comendo. Será que ele passou sete dias comendo? Este é o produto que você recebe quando vende o seu voto. Olha, um abacaxi. Só as chamadas. O Lorax existe na natureza ou quase. Queiro bem, recicle. Assaltante tira a onda no Facebook e a polícia curte. alerta. Depois de vacinarem 40 milhões de pessoas descobriram que a vacina na febre amarela é um veneno mortal. Nossa! Será? Estão curiosos pra saber o que é fato e o que é fake? Bom, só voltar aqui pra vocês rapidinho. Percebam que a matéria, né? Tem aqui no jornal, mas embaixo aqui, né? Tem uma outra informação. Você passa rápido e lê Luan Santana morta a tiros. Nossa! E aí você já chega em casa e nem lê o resto. Ó, Luan Santana, meu Deus do céu, Luan Santana, meu, eu gostava tanto dele. Morreu a tiros. Aí você descobre que não foi bem isso, ó, que faltou o quê? Um pouquinho mais de leitura. Chará do cantor levou um balaço na cabeça e outro na perna, ou seja, faltou alguma coisa. Então, não foi Luan Santana, foi o Chará. Mas a matéria foi feita o quê? Com o sensacionalismo. Olha o outro aqui. Homem expulso de churrascaria rodízio após passar sete dias comendo, será? Aí aqui embaixo, bem pequenininho, a prova eu lê pra vocês. Olha, o administrador de empresas Marco Aurélio, de 40 anos, foi expulso ontem de uma churrascaria rodízio no Leblon, depois de ter passado uma semana comendo sem parar. Ó, Santos vinha resistindo, né, a sair do restaurante, mas acabou sendo retirado à força por seguranças. Ele chamou a polícia e registrou queixo na delegacia, dizendo que a churrascaria não informa que os clientes não podem dormir lá. Será? Vamos descobrir? Vamos passar aqui. Esse aqui é pra já ler com vocês. O que é fato, né? O que de fato é fato. Chega a ser engraçado. O Brasil tem, né, o maior número de primatas ameaçados de extinção. Fato. A França proíbe o uso de celular nas escolas, mas tem uma matéria lá que justifica isso aí. É fato também. Olha, o Lorax existe na natureza, ou quase, que não assistiu o filme aí, o Lorax, que a própria já indicou aqui, também é o quê? Ó, fato. O que é mentira, boato, né, Luan Santana morto a tiro. Isso é o quê? Mentira. Secretaria de Saúde confirma mais um caso, né, de gripe H3N2 no sul de Minas. Isso é o quê? Um boato. Alerta. Depois de vacinarem 40 milhões de pessoas, olha só, a facina da pele amarela é o quê? Um veneno mortal. Isso é mentira. As sensacionalistas, né? O aluno é expulso por conta do chulé, né? É o quê? Sensacionalismo. Não foi bem isso. A do homem que foi expulsa e da churrascaria também é sensacionalista. É só para vocês ficarem curiosos aí e quando começam a ler lá descobrem que não é bem isso. A assaltante tira onda no Facebook e a polícia curte. Será que a polícia foi lá e curtiu? É o quê? Sensacionalismo. Informações publicitárias que foram o quê? Quem dói sangue, dói vida. Quem dói sangue, dói vida. E é a questão do voto, né, que quando você vende o voto você tem aí um abacaxi e queiram bem recicle. Então, quando a gente se depara aí numa rede social, a gente pode encontrar todo tipo de notícia. A notícia que é um fato, a notícia que é uma mentira ou só um boato, a notícia sensacionalista que aumenta, né? Ah, não é mentira, ele só aumentou. Não, aumentou e aumentou um bocado. E a informação publicitária que são o quê? As propagandas. Então, tudo isso aí a gente acaba o quê? Encontrando, né? Bom, a nossa aula infelizmente está chegando a um fim. E isso é fato, gente. Não é fake. Não é sensacionalismo. E nem é. Olha, propaganda aí publicitária. E lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, porque o que é fato é que se você está se protegendo, você vai proteger quem você ama. ama, ó. Um grande beijo aí no coração de vocês e até a nossa próxima aula, tá? Cheiro enorme.